Oi gente, encontrei esses dois aqui ó, bem maltratadozinho, mas são lindos, vou ver se eu encaminho eles, aqui tem um órgão aqui da prefeitura, que a gente quando a gente vê um cachorrinho bem mais maltratado, a gente liga para eles, para que eles possam, tipo o centro de zoonoses, eles possam assessorar e assistenciar esses belezinhos, com certeza eles estão com fome, com certeza eles estão com sede, né Nego, chega, estão aqui ó, na sombra, olha, só quer só descansar o bichinho, é Nego, chega põe, é isso gente, sofre demais os bichinhos na rua, aí tem gente, o trabalho que a gente faz gente, nas ruas, eles estão nas ruas secundárias, geralmente os pontos de apoio para os pets, os cachorros, a gente faz na principal, tá, nas praças principais, nessas secundárias a gente faz para os gatos, tá, mas eles estão aqui, o bichinho, eu vou ver se eu encaminho eles, tá, pena que nos bastidores, né, a gente não dá para mostrar tudo, nossos shorts, né, mas a gente vai mostrando aos poucos, tá, aos poucos a gente vai recebendo ajuda, ajuda, né, ajuda para alimentá-los, para encaminhá-los, para castrá-los, né, são ações que a gente precisa aí dos órgãos públicos, no centro de zoonose, geralmente eles ajudam, temos grupos, né, grupos que faz denúncia de maus tratos também, se você ver, aí na sua cidade você pode fazer esse trabalho, gente, tá, reúne aí as pessoas que gostam de pets, tá, faz grupos, né, e aí a gente faz troca de experiências, né, consegue alimentação, consegue agasalho, consegue castração, denúncia, né, se você ver alguns, alguém maltratando, você faz a denúncia, tá, esses é o trabalho todo dia, né, tá certo? Eu queria agradecer, né, de já todos aí, que tem dado visibilidade a eles, né, como a gente sempre diz, a visibilidade gera sensibilidade, tá, e a sensibilidade faz com que as pessoas possam se voltar para esta causa tão nobre, a causa animal. Valeu, gente, forte abraço, até o próximo vídeo, vou ligar aqui, valeu!